Não existe amor em SP Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Uma linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê Não existe amor em SP Cuidado com doce Não existe amor em SP Do que são flores mortas Num lindo arranjo Arranjo lindo feito pra você Não existe amor em SP Nos bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade excita Devolva minha vida E morra afogada Em seu próprio mar de ferro Aqui Ninguém vai pro céu Não existe amor em SP Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Não dá pra descrever Uma linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê Do que são flores mortas Num lindo arranjo Arranjo lindo feito pra você Não existe amor em SV 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 Não precisa morrer pra ver Deus Não existe amor em SV Não existe amor em SV Não existe amor em SV